A gente está aqui no Boston Open, Massachusetts, com o Daniel Tavares, que vai falar um pouco para a gente do campeonato. E aí, Daniel, como é que está o campeonato aqui? O campeonato está muito bom, nível é muito bom, muito elevado, grandes atletas. Está começando, vai ser um longo dia e as expectativas são muito grandes. E o que é de diferente de competir aqui no exterior em relação ao Brasil? A diferença é muito pouca, a única diferença é que o pessoal está mais focado, tem a facilidade para a suplementação, para o treino diferenciado, que é o treino físico, mas é bem pequeno, o brasileiro é muito aguerrido, muito guerreiro e está quase no mesmo patamar. E como é que está a equipe aqui nos Estados Unidos? Graças a Deus a nossa equipe está crescendo, a Sars Team está em uma crescente, a cada semestre, bem grande, a gente está expandindo a equipe aqui. Há dois meses eu abri minha academia aqui em Nova Jazz e tem o Daniel Beleza, eu já tenho a academia que está um tempo, está com duas academias, tem o Gibson Sars, tem um outro amigo nosso que está em Sarah Kills também. E o desenvolvimento da equipe, graças a Deus, está indo muito bem, as expectativas são as melhores possíveis para o próximo ano a gente vai estar bem maior, graças a Deus, o Sarsinho está fazendo um bom trabalho lá em Fortaleza, expandindo a equipe pelo mundo. Massa, deixa um recado aí para a galera do Brasil aí, que eu sei que você está com saudade, um recado aí para a galera. Pô galera, um abração para a galera do Brasil, para minha família, meu pai, minha mãe, meus primos e meus parceiros de treino, faz muito tempo que a gente se encontra, há sete anos já, a saudade é grande, a galera está guardada aqui no coração, queria agradecer a minha esposa Marina, está comigo, está sempre me dando suporte, tem uma filha linda comigo, a Alícia, agradecer o meu patrocinador Furo Esportes, está crescendo também, está me apoiando e é isso, agradecer meus companheiros de treino, de equipe, o Ademir, o Daniel Beleza, a equipe Sarsak, estão aqui com a gente sempre nos apoiando e juntos estamos ficando cada vez mais fortes. Valeu meu irmão, obrigado aí pelas palavras, boa sorte.